o eu eu o eu eu quem é eu 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 O que é esse? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá tudo justo. Tá tudo justo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Vê aí. Vê aí se ela é tipo, hein? Vê aí se vê lá. Só que aqui é Beninha. Vê aí se vê lá. São... Não se tá fralando. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Vê aí. Vê aí. Vê aí. Vê aí, Mãe. Tripaения, você sabe que deve ficar se meu行. matélas e metas vou tocar. Então, vocês também tem quem tem medo isso que tentar beber a sa��. aqui é o que está 14 segundos pequenos, cê parque tudo bem tiro bem, eu fui pegar todo o negócio eu fui pegar aquele que está aí Ele se avim pegar o que está aqui e ia zurdoa eAA o cê sera e a bêem essa'lla e vai influenciar e a pêr-pê e a pêr-pê a pêr-pê mas é a pêr-pê e a pêr-pê e a pêr-pê e a pêr-pê Então... É assim como isso. Então, o que ele diz o que, O que é que é que é um CD? A senhora não é como o Céu. É que é que é um vídeo único. O que é que é o que é que é que é um CD? Mas o Céu é um homem, um homem. É uma desculpação que ela tem a dizer. A CIDA da CIDA A CIDA da CIDA E ele fez um ceder, um coração, um corpo ceder, sabe? E o que foi? É o homem? É o homem? É o homem? E esse homem lá, ele disse, bravo a terra, os croyantes, os croyantes, os croyantes, se que ele baça, a grande pluia, quando ele bat a fete, ele disse, voici, eu voici, e aqui você vai se torne a ver que você sabe que você sabe que você sabe que você é assim você se vê assim você se vê você sabe que você não é só um pouco E aí E aí E aí E aí E aí